Tem que ver se não tem ninguém aí, cara Ilumina pra frente Não, mas é só esperar um pouco Cara, o barulho lá dentro Salve Acho que é gota de chuva A casa tá toda infiltrada Cara, é que aqui teve Um sofrimento, né, velho Verifique aqui primeiro, homem Fica ligado aí O que que é? Vamos verificar o local primeiro aqui Pois é, mas eu tô olhando Cara, ali que foi encontrada a mala Nossa, cara, eu vi a reportagem Aqui, ó Se eu não tô enganado Nossa, cara Eu não lembro de nem cheguei a ter visto a reportagem Foi aqui assim, ó Será que tem marca de sangue ainda? Cara, essa casa tá muito tempo abandonada, rapaziada Olha ali atrás Olha atrás aí Não, aqui, ó Olha só, tem mais aí pra trás Olha ali, ó Ei, cheguei Caraca, cagaço O que? Chegou O que que você citou? Não, minha materna desligou sozinho aqui, velho Não, minha materna desligou sozinho aqui, velho Eu, aquela folha ali Parecia ser o ombro, assim Uma parte do ombro de uma pessoa Essa parte aqui, ó De uma pessoa, cara Ó, que cagaço que eu levei, velho Eu acho que é porque a gente tá com Tá muito tenso, tá ligado? Sim Porque o que aconteceu aqui realmente foi um Não sei, uma tragédia, né Não sei se é bem essa palavra, né, cara Mas foi uma covardia Um ato de muita covardia Eu acho que foi o pior crime da necessidade Verdade Cara, pior que já teve pior, tá ligado? Bom, não teve pior Não teve pior A casa é muito grande, velho Cara, eu... Ô Chamos Eu só vou pedir pra vocês, cara Olhar bem pro chão Porque se a gente ver alguma mancha Que a gente possa suspeitar que seja sangue Da menina Vamos cuidar pra não pisar Tá? Vamos cuidar pra não pisar Até por uma forma de respeito, né A matéria, né A imagem da matéria, né Cara, eu não sei Eu vou ver se eu vou fazer isso ainda Vamos ver Cara, não vai ter ninguém dormindo aqui Mas vamos só dar uma explorada no local Cara, a casa é gigantesca, velho Bem grande, né Aqui a teia de aranha E ficou largada Isso aqui, provavelmente Toda a parte de armário Balcão aqui da cozinha, né, cara? Aéreo Cara, já contei aqui Tem três banheiros aqui, rapaziada Três banheiros aqui dentro Dessa casa Churrasqueira bem grande Vamos lá dentro, eu vou contar a história Porque aqui tem vizinho Essa casa fica dando um bairro aqui Vamos lá dentro, eu vou contar o que aconteceu Aqui nessa casa Cheguei Pessoal, seguinte Seguinte, pessoal Bem-vindos a mais um vídeo Só deixa a luz sobre isso Pessoal, seguinte Eu vou contar a história Que aconteceu nessa casa aqui Mas se você Parece até coisa de Coisa de Cidade alerta Falar uma coisa assim Tem que tirar as crianças da sala Não é verdade? Porque o que aconteceu aqui Eu não vou poupar muitas palavras não A gente, não vai dar nome Mas o que aconteceu dentro dessa casa aqui Em 2014 Chocou a nossa cidade inteira Todo mundo Eu lembro que eu fiquei ruim E eu não imaginava que essa casa aqui Estava de pé ainda Ou que ela estava abandonada Inclusive quem passou o local Que tem pra nós Falou que a casa estava abandonada Foi o Dudu Votonini Nosso parceiro Um salve aí pro Dudu Ele até filmou aqui de dia Só que não saiu Acho que ainda no canal dele Mas o que acontece, pessoal Aqui em 2014 Nessa casa que morava um homem Era um moreno alto Eu acho que ele trabalhava de segurança Nas baladas aqui da cidade E ele alugou essa casa aqui Ele morava aqui sozinho E uma moça Ela saiu de casa Pra ir curtir a noite de domingo Num barzinho E não voltou mais pra casa Eu vou resumir mais ou menos A história Porque eu também não sei Todos os detalhes Pelo que eu li na reportagem Ela saiu do barzinho Foi pegar um táxi Eu não lembro se era Táxi ou Uber? Eu acho que era Uber Eu acho que foi quando recém Entrou o Uber, né, Jafim? Isso, foi Uber E ela dividiu a corrida com esse cara Eu acho que foi isso, né, Jafim? Não, eu não sei Eu sei que foi Uber Eu não sei se eles já tinham amizade Se eles conheceram o Uber O fato é que os dois vieram aqui pra essa casa E essa moça Cara, ela começou Ela ficou desaparecida Eu acho que por um dia Ou dois dias Uma parada assim A família dela deu por falta Começaram a fazer postagens no Facebook Os familiares, né Até que começou a se expandir o negócio E o cara que morava nessa casa aqui Ele tirou a vida dessa menina Aqui dentro De uma moça, né Dentro dessa casa aqui Ele cometeu esse crime E o que que acontece? Ele ligou pra mãe dele Quando ele fez isso Que mora em outra cidade Na cidade de Navegantes Ele ligou pra mãe dele Falando que ele cometeu esse ato E cara Aí quando a mãe dele Estava no Facebook Chegou o carro aí ou não? Quando a mãe dele Estava navegando pelo Facebook Ela viu essa publicação Dessa menina Que estava desaparecida em Joinville E aí Ela foi na delegacia da polícia Lá da cidade dela E contou isso Que poderia Ser essa coincidência A polícia veio até aqui na casa A casa estava fechada Eles arrombaram a porta E a hora que eles entraram ali Eles viram o corpo da mulher Cara Sem uma perna Sem uma das pernas E sem os dois braços Ela estava Eu não sei se ela estava na mesa Se ela estava no chão Mas disse que isso aqui Era sangue pra tudo que é lado E ele do lado do corpo dela Tinha uma mala Com um saco de Um saco de nylon Aquele tipo de Tipo de saco de batata E saco de batata Saco de ráfia Ou seja Ele estava cortando O corpo dessa mulher Em pedaços Pra botar nessa mala Nesse negócio E desovar Mas disse que algo Fez com que ele parasse De fazer isso E as pessoas não sabem o porquê Esse cara Ele se encontra preso E isso aconteceu aqui dentro Tá pessoal É uma coisa que Cara É ruim De falar Mas aconteceu aqui dentro E o fato que fez A gente chegar até aqui Não foi isso Foi o fato de Quando que o cara Vem aqui pra cortar A luz da casa Ele chegou ali na frente Pra mexer no poste E isso quem falou Foi o morador aqui do lado Falou pro Dudu Votorino Que passou a casa pra gente Ele disse que Quando ele estava cortando Não sei se era água Ou se era a luz A luz A luz né Uma moça Apareceu na janela Da casa E falou um negócio pra ele E o cara disse Que era uma mulher De aparência muito estranha Ela estava muito estranha E aquele cara Ele saiu correndo Ele saiu correndo Pegou o carro da empresa E entrou correndo No carro da empresa E a vizinha viu Ela estava na frente Ela perguntou assim O que que tinha acontecido Aí ele falou que Que viu a sua moça na janela Que falou alguma coisa pra ele Alguma coisa assim Ou seja Não se sabe se era uma moradora De rua que estava aqui dentro Ou se pode ser alguma coisa Algum outro espírito Que acabou se apossando Desse local O fato é né Jota Uma história triste Aterrorizante Que tem aqui dentro né cara E que eu acho que Todo mundo lembra né cara Quem é de Joinville Vai lembrar né É uma das piores Que teve aqui Verdade Uma das piores E até igual tu falou É estranho a casa Estar assim Sim Ele alugava a casa O rapaz Que cometeu o crime Ele alugava essa casa aqui Era um outro dono Ele pagava aluguel aqui Tu pode ver Ele morava sozinho Um casarão grande Esse aqui né Que é uma casa grande Isso aqui né Bem grande Tu vê só eu Sério Sem mentira Deve ter uns oito cômodos Aqui mais né Eu contei três banheiros Cara A casa é grande Pra ele que morava sozinho E é isso Tu lembra certinho Do dia quando aconteceu isso Jota Cara Eu só lembro por partes Assim né Só da Do que aconteceu Da tragédia Eu lembro Eu lembro que tinha fita Porque eu passei Na mesma semana Que aconteceu o negócio Eu passei aqui na frente De curioso 2014 Tem aquelas fitas Como é que é Aquelas fitas de isolamento Sim Na frente da casa Tudo ali que a polícia deixou Então cara Negócio assim Terrível Aqui na gente Tu chega a lembrar disso Ou não Tu lembra dessa notícia Lembro Lembro bem Eu lembro que na época Eu vi também Na rede social Que a moça Tinha sumido Foi bem na época Que eu também Eu tava Eu tava solteiro Eu tava querendo Começar a namorar Mas eu fui na época Que eu ainda tava solteiro Então me chamou Bastante atenção Porque a gente Sempre que tá na balada A gente conhece né Tá na noite Você acaba conhecendo Muita gente E aí me chamou a atenção Que a menina Tinha saído também Pra noite Pra um barzinho E aí eu lembro De olhar bem Pra ver se eu conhecia Tal Eu não conhecia Mas eu lembro bem Dessa situação E da notícia Quando se descobriu A cidade realmente Ficou em choque E infelizmente Até hoje Eu não lembro De um crime Que tenha sido Mais bárbaro Do que esse Infelizmente E a gente tá aqui No local hoje Verdade pessoal Rapaziada Tem canal também No Youtube Eu sempre deixo o link Na descrição Do Jota Do Jefinho E é o seguinte A gente vai Vocês devem estar se perguntando Vai ter spirit box Vai ter spirit box Mas primeiro A gente entrou aqui Com as gopros Pra verificar o local Porque a gente não veio Aqui de dia Antes né rapaziada A gente não veio E a gente não tinha Também noção Se como é que a casa Estaria né As condições Isso Se teria alguém Aqui dormindo Morador de rua Mas vamos ver Vamos ver se algo O Jota tá com o K2 Ele vai até passar o K2 Aqui pra gente ver E vamos dar mais uma olhada Aqui no local Porque de repente A gente grava Alguma manifestação Aqui nesse local E vocês estão de casaco Ainda né Eu tô De camiseta Aqui Já tô tudo molhado Cara Pelo que eu vi Eu acho que eu olhei Aqui ou não Acho que daqui A gente veio A gente veio daí Ou aqui Pelo que eu vi Cara Eu acho que foi aqui Que foi encontrada É Quer ver? Deixa eu ver Cara Tem como puxar a matéria Vou puxar aqui a matéria Pô Aqui eu acho que tá Um lugar mais seco Pra mim Porque pô Tá pingando na minha cabeça Aqui ó O cara pegou 56 anos De cadeia Prisão perpétua Quer dizer Fica 30 anos Aqui ó Na verdade 30 anos E se tiver algum comportamento Tudo sai 10 anos É capaz de sair Deixa eu ver aqui Cara Se eu vou achar a foto Mas Cara É aqui ó Deixa eu ver Tá aqui ó É não vou usar Não vou poder botar a imagem deles aí Pessoal É complicado Sabe? Principalmente por causa da moça A foto dela? Não A foto dela não tem que colocar É Mas aparece tudo Mas aparece o local Vou botar aqui ó 19 anos Tinha guria Aqui tem as fotos Deixa eu carregar Aqui ó Olha aqui ó Jáfim Olha aqui a foto da mala E aqui ó Exatamente aqui ó Ó pessoal A foto da mala Exatamente aqui ó O saco de nylon ali ó Isso Encontraram o corpo na sala de jantar A bolsa e o celular não foram localizados Na sala de jantar Sala de jantar Cara ou seja Aqui que tava a mala Ô Jota Passa o K2 aqui pra gente ver como é que tá aqui nesse local Sala de jantar Sala de jantar talvez fosse aqui Será? É Claro que tem uma área grande aqui ó Será que seria aqui? Nesse outro cômodo? Ô Jafim Será que é a lanterna? Vamos ver Pode ser a lanterna Deixa eu tirar a lanterna de perto Desliga a tua lanterna aí Jafim Deixa eu soltar dois Cara tá dando energia aqui não Olha aí ó Olha aí Jafim Tem algum espírito aqui que possa se aproximar da gente? Chega O que é isso? Eu ouvi uma voz Jafim Oi você falou com a gente? Tô todinho arrepiado Você quer entrar em contato com a gente? Comunicação? Comunicação Se você falou alguma coisa aqui pra gente agora Que a gente ouviu Se for sim Chega bem perto desse aparelho que tá com a luz ligada Pra ele acender Isso Se aproxima mais Quanto mais perto você chegar Isso Muito bom Muito bom Muito bom Eu tô todinho arrepiado Obrigado tá Cara O que é que não dá pra ver na câmera tá? Mas o Jafim tá ali mesmo Ó Eu vou falar o seguinte Eu vou falar o nome dela Mas eu vou cortar na edição Fechou? É a mãe que tá aqui É você? É quem que tá aqui? É o espírito de mulher? Se for sim acendo o aparelho de novo pra gente Por gentileza É um homem que tá aqui então? Se for sim acendo o aparelho É só chegar perto dele tá? Ele detecta a sua presença Sua energia E isso Ah entendi É um homem bacana Cara Pergunta de novo pelo Chama de novo pelo nome Insiste pelo nome dela Chamos É a moça que tá aqui? É a moça que tá aqui? Não Ele corta Ele corta Ele corta Mas insiste pelo nome Insiste pelo nome dela E pede Pede com educação Pede com Me diz uma coisa Mais ou menos como o Ulisses faz Você 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 conhece a moça que perdeu a vida nessa casa? Você sabe que uma moça perdeu a vida aqui né? Uhum Você Você não conhecia ela? Entendi Você tá muito tempo nessa casa? Ah Isso é um sim né? Faz o seguinte Me confirma que é um espírito que tá aqui Por gentileza Chega mais uma vez perto desse aparelho Confirma que é a sua presença que tá aqui Mais uma vez Deixa ele bem forte Que nem você fez antes Chega bem perto dele Isso Mais perto Mais perto Mais perto Por gentileza Tenta chegar bem perto da mão do meu amigo aqui Ele tá com esse equipamento Ele vai acender bem forte Você não consegue mais? Hein? Cara é sensacional Você não consegue mais? Sensacional hein? Pessoal Pode mostrar o equipamento aí Jota Não tem nenhum tipo Olha só Vou pegar da mão do Jota aqui Olha aqui pessoal O equipamento ele não tem nada E Cara Eu fiquei todo arrepiado Muito arrepiado velho Muito arrepiado Cara e eu ouvi uma voz de uma mulher Mas eu achei que ela podia ser Seriamente eu escutei Não eu escutei Eu e o Jota Eu escutei pra trás Eu não consegui ver a direção Mas pode ser que é que assim A pessoa Isso É que assim a pessoa Essa casa aqui É rodeada de vizinho Tem morador de tudo que é lá Então fica a dúvida Pode ser uma coincidência Cara mas o K2 foi perfeito Cara Aqui cozinha ali né Ali é cozinha Não Sala de jantar É pra ser aqui ó E eu sinceramente Acho que é aqui ó Não seja Porque se a mala tava aqui Cara Então a mala tava aí Mas ela foi encontrada Na sala de jantar É pode ser que seja aqui Lá a sala Aqui a sala de jantar Pode ser Cara Né Aqui a sala A sala não ia ser na frente Caraca velho Deixa eu ver como é que tá o K2 aqui Tem umas manchas brancas aqui Mas não deve ser isso aqui Olha o K2 aqui Olha só Eu acho que o Dudu Ele tinha foto Da onde Do local Que ela tava Que ela foi encontrada Que ele tinha Ele veio Tava seco Ele tinha achado sangue Olha só Desliga a tua loseja Chefinho Olha ali Não é É Será Sem seco Não Acho que não Acho que isso daí é de goteira Ali Chefinho Ali ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui o K2 Aqui tá dando um ponto de energia Aqui ó Desliga a luz de novo aí pessoal Desliguei Olha aqui Olha aqui Olha aqui Peguei energia aqui Ó Ó Incrível Sensacional Olha isso Olha isso Velho Meu Deus O que que é isso Inacreditável Confirma pra mim Se é o espírito Se tem um espírito mesmo Nessa casa Nesse momento Eu tô com dúvida Tira essa dúvida de mim Isso Chega mais perto Confirma isso pra mim Tira essa dúvida de mim Não deixa eu ir pra casa Com essa dúvida Chega bem Acende ele no máximo Pra mim Que nem você fez agora É só chegar perto de mim Aqui ó Quero sentir a sua presença Você consegue mais que isso Eu sei Hein Olha só Olha isso Olha isso Cara O cara tá aumentando Cara Sensacional Você consegue fazer alguma manifestação Aqui pra gente Fazer algum Mover algum objeto Ou mesmo se materializar Aqui pra gente É possível você fazer isso Pra gente ver você Com todo respeito Ó Cara isso não é chuva O que é isso velho Isso aí não é chuva velho Tá maluco Não 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 pô Tá louco Olha a diferença de som Vem aqui Vem aqui De onde tá vindo isso velho Cara É banho de Paris Estranho É você que tá fazendo isso É você que tá fazendo isso pra gente A gente quer trazer um equipamento Pra poder ouvir a sua voz Conversar com você Você gostaria de falar com a gente O que tá me deixando mais Cabreiro É de não saber o local exato Cara E a gente De repente tá pisando em cima do sangue dela Cara Dos restos dela Do sangue dela Cara Pode ter certeza Que eles devem ter limpado Né cara Alguma coisa Não Mas o Dudu veio Tinha mancha Ele mostrou a foto pra nós Só que eu não lembro onde era Nas paredes não tem nada Não Não Era no chão Era no chão Cara Aqui parece que tá um pouco diferente Tá vendo aqui Aqui É Aqui Aqui parece que tá um pouco diferente Tava diferente de todo o resto Parece Olha o Jota Pode pegar o K2 Cheguei Cheguei Cara Que negócio macabro Isso aqui Nossa Cara Cara E assim Eu vou falar bem Pra vocês Eu não comentei nada Na hora que a gente tava Caramba Que a gente tava fazendo ali Passando o K2 Fazendo as perguntas Ó Chegou alguém aí Só pode Chegou alguém aí Cara Cheguei Cheguei Ó Salve Cara Isso parece que tá vindo do teto Sabia Mas A loja não tá exposta Então Aí que tá Parece que tá em cima Uma escada Não Tem um sótão ali Naquele corredor Que vai pra aquele quarto da frente Mataria que tem uma escada Pra subir Cara Eu falei que não tá exposto Ó Mas ele deve ter no teto Deve tá Porque tá com essa infiltração toda Então o telhado nem deve ter Deve tá a loja toda exposta Mas aí Como é que alguém ia tá por cima ali Tá dando barulho aqui O que a gente pode fazer Vamos lá no carro pegar o spirit box Pegar outra câmera E fazer um spirit box aqui Entendeu Porque a minha maior preocupação Era entrar aqui Tipo Ter alguém dormindo Porque já aconteceu Aqui que é uma casa de bairro Podia ter algum cara Que se apossou da casa Que às vezes nem sabe da história Tá ligado Difícil alguém não saber Deixa eu ver mais uma coisa aqui Cheguei Cheguei Tá dando barulho ainda Ali ó Cara agora o que eu vi Tem um chinelo aqui Tem um pano E mais um sódão Aqui ó Jota Caramba que subida estranha Isso aqui ó Não mano Não é entrada de sótão não É verdade Aqui subiu aí Mas não tem saída aqui Não tem acesso Estranho Tinha alguma coisa aqui em cima Escondido Ah aqui outro banheiro Cara acho que essa casa aqui Tem quatro banheiros Cara Nossa Olha isso aqui é caixa d'água Olha isso aqui é caixa d'água Isso aqui não é né cara Isso aqui é barro Não é caixa d'água Isso aqui é barro Jafinha Ah deve ser né Fala pra mim que isso aqui é barro cara Não tem nem ideia cara Eu tô achando que é sangue Não é sangue Sangue seco Pode ser também Não mas só que se ela foi encontrada na Na sala de jantar Aqui é um quarto Não foi encontrada Não Você sabe onde foi feito o negócio O que é isso aqui cara Cara é Tá bem manchado Não sei o que é Cara isso aqui é sangue Cara Isso aqui é sangue seco cara Aqui tem um pouco de couro Parece vermelho isso aqui Não vou tocar isso aqui parece vermelho Parece vermelho isso aqui pra vocês Ali olha ali Jota Jota Olha ali Jota Jota Isso aqui ó Tô falando pra tu olhar ali Jota Não mas aquilo ali é vermelho Eu só não consigo identificar É vermelho Cara Não dá pra ter certeza né Cara Parece isso aqui Parece sangue respingado Cara Eu já ouvi falar Que essa parada Tipo assim Quando tu corta uma artéria Ela jorra sangue Como se fosse um Quando é cortada uma artéria Tipo que nem aqui do pescoço Ou aqui ó Ela jorra sangue Ela espirra como se fosse uma mangueira louca Assim ó Ele tirou a vida dela com um cinto de Um cinto de calça Cinto de calça Ele enrolou no pescoço E puxou É foi assim Foi assim Eu não sei se eu contei lá no início Acho que eu não falei né Mas é isso Ó Achei que o K2 estava com ele Jota ligou o K2 aqui nesse quarto Pra ver Olha só Jovem Vamos ver se tem energia aqui Deixa eu tirar Isso Opa Olha É que não tem energia não Olha só isso Espera, espera Escuta isso Tô ouvindo passos Pessoal, o seguinte A gente A gente vai parar esse vídeo por aqui A gente vai lá fora Vamos pegar o Spirit Box E a gente vai entrar aqui E vai fazer uma investigação Com o Spirit Box Fechou? Se fazer contato Com o que que tá aqui E aí sim A gente vai poder descobrir Qual que é o espírito Se ele não fizer contato com a gente Fechou? Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo aqui do canal Vai ser o secu... Cara Tu ouviu né Sim Vai ser o vídeo sequencial desse aqui tá Obrigado por assistir o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Então bora lá Eu vi a vontade agora já vim Eu escuro Caraca Caraca